Ao companheiro Darcy Ribeiro, o testemunho de confiança e amizade dos que vieram para o Planalto construir, com você, a Universidade do Povo Brasileiro. Aqui faremos com que a terra vermelha do Cerrado se transforme generosa em sombras e flores e a vida seja bela para todos. Brasília, dia de Tiradentes e da Universidade de Brasília, 1963. Este é um documento importante da exposição aqui no Niche da Educação, que tem o desenho aqui da construção da Universidade de Brasília e a assinatura de todos os professores que vieram quando Darcy Ribeiro construiu a Universidade. Quem assina a curadoria e a montagem é Isa Grispan Ferraz, que é a diretora de Cultura da Fundação Darcy Ribeiro. Ela tirou como tema, como argumento para a montagem dessa exposição, uma frase de Darcy onde ele se compara com as cobras. Não por venenoso, mas pelas várias peles que ele teve na vida, né? As várias funções e desempenhos que ele teve de papéis sociais, como educador, antropólogo, ministro, senador da República, um grande escritor brasileiro, né? As utopias deles todas, as coisas que ele pensou para o Brasil, é o que essa exposição tenta mostrar. Ela tem, é, feita por nichos, em um que é a parte de etnólogo e antropólogo dele, foi o tempo que Darcy viveu, os 10 anos com os índios e tal, no Pantanal, no Mato Grosso, na Amazônia. Tem a parte de educador, né? Que são as parcerias com a Anis Teixeira, a construção da UNB, a questão dos CIEPs e tal. Tem uma outra, que é a parte política dele, as campanhas de Senado, as cartas com o Leonel Brizola e tudo, aquela parceria. E um último nicho, que é a das utopias, onde é um vídeo que mostra mesmo as ideias que Darcy teve para poder transformar o Brasil. Música 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 O Memorial Darcy Ribeiro como um todo, ele fica aberto de 8 da manhã às 6 da tarde. E não só a exposição que tem um caráter de semi-permanência aqui, porque vai chegar uma hora e ela vai viajar pelo Brasil e pela América Latina, mas a gente tem também toda uma estrutura aqui no Memorial Darcy Ribeiro, que as pessoas já devem estar sabendo, que é a biblioteca de Darcy, que veio para cá, do Rio de Janeiro, os livros que ele lia, que ele consultava, e computadores com internet, wireless no prédio e tal, para que os alunos da UNB possam estar usando aqui. Música